Inclusive, quando eu criei a imersão Copy Experience, não tinha uma imersão presencial que ensinasse copy na prática. Porque muita pessoa me pergunta assim, ah, por que você não fez online? Primeiro, porque online já tem muita gente fazendo. E segundo, porque o online não te dá a experiência de eu te mostrar um conteúdo de copy, mostrar dois, três, quatro exemplos onde eu apliquei aquilo e deu certo, ou quando eu não apliquei aquilo e deu errado, e colocar você com a mão na massa para fazer ali na hora, na minha frente. Isso te dá em três dias, talvez, o que você não aprenderia em seis meses num curso online.